Tenham todos uma excelente noite, sejam muito bem-vindos. Se você está assistindo esse conteúdo e não é ao vivo, não tem problema não. Já aqui embaixo já coloca as crenças ou a crença que você tem e acredita que é a crença que vai resolver ou que vai ajudar, vai melhorar o seu relacionamento com o seu cão. No dia de hoje, nessa live aqui, eu vou falar muito sobre essas crenças que as pessoas têm sobre os cães e que travam eles nos processos de adestramento, de comportamento e de melhora de relação entre você e o seu cão. Só deixa eu pegar aqui a minha cola e a gente já começa a falar sobre isso. Enquanto isso, você que está chegando por aqui, vai me avisando ou vai me falando de onde você é. Quero saber aí de onde você é, de onde você está me ouvindo, me vendo e falando comigo para a gente saber aqui de onde nós estamos chegando. Semana passada tinha gente de Portugal. Quem mais que estava aqui? Puta, era um lugar diferente, longe. Mas ó, Salvador, Bahia. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Zeca lá de São Bernardo também. Vou pegar a minha cola aqui com o pessoal da minha equipe, que a Gabi fez para mim aqui. Porque, gente, senão o Tico e Teco não funcionam. Deixa eu pegar ela aqui. Boa. Deixa eu achar aqui. Cadê? Achei. Pronto. São Bernardo. Mais uma de São Bernardo. Aí, ó. Já dá para montar uma reunião em São Bernardo, hein? Eu, você, o Zeca e a Alessandra. Bora? Não, a Alessandra não. Desculpa. A Ana. Ana Leite. Olha lá. Boa. Show de bola. Gente, sobre o que nós vamos falar aqui hoje, né? Eu gosto... Ô, Guarulhos. Boa. Guarulhos, sejam bem-vindos também. Eu gosto sempre de pontuar e de situar vocês aqui. Todas as lives, nas quintas-feiras, acontecem às 21 horas. E a gente traz um... Eu sempre trago um conteúdo novo, um conteúdo diferente. Algo relevante para vocês. Beleza? Então, que fique claro que a gente vai fazer o seguinte. Algumas indicações para vocês. Primeiro, preciso saber se o áudio está bom, se a imagem está boa aí para vocês. Me contem se está tudo certinho, tá? Manda um joinha, manda uma interação aí comigo. Eu quero saber se está tudo certinho aí com vocês, enquanto vocês me ouvem por aqui. Antes da gente entrar no conteúdo. Durante mais ou menos, sei lá, vai, vamos lá. Quarenta minutos, cinquenta minutos, uma hora. Depende aí do conteúdo, né? O quanto que ele vai engajar e quanto que vai dar segmento aqui. A gente vai ter uma live. E o que eu trago sempre para vocês é o seguinte. Gente, vocês precisam sair daqui. Vocês estão dedicando o tempo de vocês para uma live aqui totalmente gratuita. O tempo de vocês é a coisa mais valiosa do mundo que vocês têm. Então, cara, eu não quero que vocês fiquem aqui perdendo tempo. Então, eu quero que vocês fiquem aqui porque realmente vocês estão atrás de um conteúdo, de algo que faça sentido para vocês. Então, a gente faz uma brincadeira aqui no meu Instagram que eu chamo que ele é o meu petisquinho, ele é o meu reforço positivo e acaba sendo um gatilho ali que ativa você que recebeu o meu... Alguma... Como eu posso dizer? Algum conteúdo que fez sentido para você. Então, ó... Se você sair daqui com um conteúdo que faça sentido para você, já está valendo. Já estou feliz por isso de ter te ajudado. Tá? Então, como é que você vai me mostrar ou me dizer que você adquiriu um conteúdo, que você recebeu um conteúdo durante essa live aqui e que ele fez sentido para você? Simples, fácil. Vamos testar e vamos fazer para que vocês entendam como ele funciona. Tá vendo aqui, ó? Por aqui, ó. Aí no seu celular, por aqui, tem um coração. E nesse coração, você vai sentar o dedo no coração. Tá, 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 metralhadora no coração. O que ele vai fazer? Ele vai aqui para mim mostrar uma chuva de coração. O que isso quer dizer? É isso que eu falo que é o meu reforço. O que é o meu reforço? Ele mostra para mim que eu falei algo que alguém que está me assistindo fez sentido para essa pessoa. Então, sempre que existe uma chuva de coração, de novo, vamos testar lá, ó. Tá, 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 tá. Essa chuva de coração mostra que foi dito algo que fez sentido para quem está me vendo, tá? Então, sempre que vocês estiverem assistindo uma live do Rafa, uma live minha aqui, e eu falar algo que faça sentido para vocês, você senta o dedo aí no coração. Para quê? Para que eu possa saber que você... Olha lá, ó. Agora sim, foi uma chuva de coração, ó. Beleza? Para que eu possa saber que sim, você recebeu algo que fez sentido, e esse algo que fez sentido ativou. Aí você vai ativar dentro da sua cabeça. Beleza? Bom, para quem ainda não é meu aluno, eu recebi uma pergunta muito interessante hoje, quando eu falei sobre os stories de melhores amigos. Para quem ainda não é aluno, gente, os meus stories de melhores amigos, são os stories privados e fechados, e ali dentro eu produzo conteúdo direcionado para quem é aluno. Todos os meus alunos têm acesso aos stories de melhores amigos, tá? Então, se você entrar para qualquer um dos meus programas de aula, você vai ter acesso aos meus stories de melhores amigos, que é um conteúdo basicamente que eu produzo todos os dias, perguntas e respostas e treinos que eu posso mostrar e passar ali para vocês, para ajudar vocês ali fora o que vocês já recebem dentro das plataformas com os conteúdos gravados, as aulas e etc. Então, o conteúdo dos stories de melhores amigos, ele é um a mais, tá? Eu até postei um conteúdo que eu postaria nos stories de melhores amigos no aberto hoje, para vocês sentirem o gostinho da parada, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre crenças, e eu quero que vocês tragam as crenças que vocês têm aí. Então, eu vou puxar a primeira, tá? Eu vou puxar uma aqui, que eu... Cara, a Gabi separou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatro... Cara, sei lá, tem umas vinte caralhadas aqui, vinte e monte. A Gabi separou bastante. Eu vou pegar uma aqui, tá? Eu vou puxar essa primeira crença, eu vou falar sobre ela, e aí depois eu vou tentar pegar as que vocês mandarem aqui nos comentários. Beleza? Vamos brincar assim? Vamos ver como é que vai ser? E se vocês, tipo, ah, não vier nada de bom aí de vocês, eu vou desenrolando por aqui, tá? Mas a primeira que a Gabi mandou aqui, que ela colocou aqui, né, que mandaram pra gente, ela trouxe aqui essa cola pra mim, é o seguinte... Essa daqui é uma crença que todo mundo acha, que um ano do cachorro, um ano do cachorro corresponde a sete anos do humano. Gente, essa é uma crença que ela não... que ela já foi desvendada e ela não é mais exatamente assim, tá? A idade do cão, ela vai variar conforme o seu porte, tá? Variar, quando a gente fala em variações, né? Essa variação é, obviamente, que ela vai existir por conta da nossa idade. Então, tipo assim, que nem eu. Não vou falar minha idade, chuta aí minha idade. Mas eu tenho X anos, tá? E eu tenho um cachorro e eu vou multiplicar por sete a idade do meu cão pra saber se ele tá próximo da minha, ou se ele já passou, ou se ele é idoso, ou se ele é jovem e assim sucessivamente. Boa, 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 Ana. Então não, tá? Boa. Eu já falei, né? Sacou, mandou bem. 33, idade de Cristo. Boa. Boa, Gu. Mas, gente, vamos lá. A idade do cachorro, ela vai variar conforme o seu porte, tá? Então, nós temos cachorros de porte grande, que a sua idade, que a idade dele, ela vai ser sempre maior. Então, a comparação com a gente vai ser sempre maior a idade do cachorro de porte grande. Então, um ano do cão de porte grande, você vai pegar um cachorro ali de porte grande, que chega a viver nove anos, dez anos, eles não passam muito. De porte grande, porte grande gigante ali, tá? Então, a gente vai ter um número. Um cachorro de porte pequeno, que chega a viver, sei lá, 20 anos, porte micro, pequenininho ali, a gente vai ter essa soma ali, né? Essa correspondência ali um pouco menor, porque é um cachorro que vive mais tempo. Então, ele tem que, essa idade, ela tem que se basear no porte que o seu cachorro tem. De médio, de grande, de pequeno porte, tá? Eu vou, podia, existem várias tabelas que vocês podem caçar aí no Cuco pra falar sobre isso, até um conteúdo bem legal pra gente soltar aqui, né? E mostrar quanto que você pode se basear aí na idade do seu cão. Mas, ó, já posso adiantar pra vocês, não é mais exatamente sete anos, né? Um pra sete, né? Um ano humano é igual a sete anos do cão, tá? Então, pode descartar essa. Rolou uma bem legal aqui, que a Ana falou que os cães têm que se alimentar depois da gente. Ó, essa é uma crença que, é uma crença que ela vai puxar ali um pouco do que a galera fala do alfa, né? Do, é, da teoria da dominância, entre outras coisas. O porquê que as pessoas tendem, né? Ou as crenças tendem a se espalhar. Gente, quando não se tinha estudo suficiente, as pessoas do empírico, né? O que que é o empírico? É o tipo, ah, eu fiz e deu certo. Reinavam e espalhavam com essas crenças pra frente, tá? Então, essa crença que a Ana comentou aqui, escreveu aqui pra gente, ela não é real, tá? Ela não é uma... Ela não é real. Primeiro, por quê? O seu cachorro, as pessoas falavam, o seu cachorro precisa comer depois de você. Tá, por quê? Porque o seu cachorro te vê como o líder da matilha. Jesus amado, gente, pelo amor de Deus, vocês ainda acreditam que o seu cachorro te vê, olha pra você e fala assim, você é o líder da minha matilha? Vocês ainda acreditam que um cachorro que mora dentro de um apartamento, dentro de uma casa como a minha, que não tem contato com o externo, com o externo, quando eu digo assim, com a selva, com o mato, precisa caçar, né? O seu cachorro não precisa caçar pra se alimentar. Você vai lá e põe comida pra ele. Vocês ainda acreditam que ele se baseia nesse comportamento de matilha? Então, não, gente. Obviamente que não. Então, a gente já quebra aqui essa crença do... O cachorro precisa comer depois de você, porque você é o alfa. Da onde? Não, pelo amor de Deus, não. O seu cachorro te vê como uma outra espécie. Tanto que a comunicação interespécie, ela é falha. Você não consegue se comunicar direito com o seu cachorro, e o seu cachorro também não consegue se comunicar direito com você. Então, quem é o Rafa aqui no meio dessa relação? O Rafa é a pessoa que vai trazer pra vocês a experiência e o know-how e o conteúdo pra melhorar essa comunicação entre você e o seu cão. e não pensando o quanto que você tem que ser alfa, o líder da matilha. Gente, isso já caiu por terra há muitos anos. Há muitos anos. A gente tem estudos de 1988, no ano que eu nasci, que falava já sobre isso. Foi o ano... Putz, cara, tem várias coisas que falam sobre isso aí. Que não faz nenhum sentido. Porque o cachorro que vive numa hierarquia, e aí sim ele vai ter comportamentos de matilha, porque ele tem que se deslocar de um ponto pro outro em busca de alimento e em busca de perpetuar a espécie. Cara, seu cachorro dentro do seu comportamento, dentro da sua casa, tem comida muitas vezes erradamente 24 horas, né? Comida disponível ali a todo momento. Que mais? É castrado. Não perpetua a espécie. Então ele não tem comportamentos mais de matilha. Rafa, e os cães de creche? Cães de creche têm comportamento de matilha? Eu não falo que é um comportamento de matilha. Eu falo que é um comportamento... Porque o comportamento de matilha, ele vai ter muita agressão, né? Por quê? O cachorro tá a todo momento disputando ali com o outro. E os cães de creche, eles interagem de uma forma mais amistosa. Então, se você pegar, existem vários documentários muito bons. Tem documentários na Netflix, tem documentários na National Geographic, tem documentários no Discovery, falando sobre cães... Cães... Cães africanos, né? Nesses processos de deslocamento. Tem muitos documentários falando sobre a vida de cães do Alasca. E assim vai indo. Então, se você pegar, assistir um documentário desse, você vai começar a entender. Então, você vai pegar ali o cão da matilha. Por que ele tem o da frente? A gente chama de célula... Como se fosse uma célula tática. Por que tem o da frente? Por que tem o de trás? Por que tem os do meio? Por que eles fazem as divisões? Então, tudo isso é explicado, né? E é mostrado. Agora, quando a gente tira esse comportamento natural dos cães, trazendo ele para um ambiente indoor, um ambiente dentro de casa, ele perde isso, né? Se é um cachorro que não, é um cachorro que viveu no mato. A gente ainda tem, né? Quem aí está próximo, ou se tem alguém aqui que mora em Campos do Jordão, tem uma matilha que existe em Campos do Jordão, que mora ali no meio do mato. de cães semifera... Podemos chamar de semiferais. Eles não são 100% ferais, mas são semiferais. Então, são cães ali que se viram sozinhos, que caçam outros animais e tudo mais. Então, essa teoria aí, ou essa crença do ah, o seu cachorro precisa comer depois que você... ela caiu por terra. Eu até recomendo, né? Vou falar aqui agora sobre mim, né? Sobre mim não. Sobre os atendimentos e sobre os meus alunos. Quando a gente tem cães que aprenderam a pedir, então, como que o cão aprende a pedir? Quando você dá alguma coisinha ali, escapa um pedacinho de pão, né? Aquele pedacinho de fruta, aquele isso, aquilo, aquilo. Ou então você, sei lá, treina o... da patinha, né? Dentro do manual do cão, eu ensino as pessoas como que elas fazem para o cão dar patinha. mas não é um exercício ou um comando que eu faço nos meus cães que eu recomendo vocês a fazer. Porque é uma forma que o cão aprende de... de pedir, tá? Então, ele vai sempre usar ali o comportamento de dar a patinha pedindo algo, né? Então, vamos lá, voltando. Eu não recomendo isso e eu não acho legal. Então, eu, particularmente, se eu tivesse que dar uma indicação para você se meu cão tem que comer antes ou depois de mim, eu indicaria para você alimentar o seu cão antes de você. Para que, quando você for se alimentar, se o seu cão tem esse tipo de comportamento, que é um comportamento de pedir, que ele não peça mais ou que ele já esteja alimentado. Então, isso vai fazer com que baixe ali a vontade dele de pedir, tá? A não ser que seja algo que, cara, que você dá sempre. Aí, você vai ter o problema da mesma forma, tá? Uma outra coisa que eu recomendo também é que, se o seu cão tem esse tipo de comportamento de pedir, você pode, sim, dar o alimento antes, mas não o alimento facilitado. Isso é dificulto ali, né? Que é o que a gente ensina para vocês dentro dos programas de aula sobre enriquecimento ambiental. Como que você pode propor uma alimentação para o seu cachorro a qual você consegue ativar não só o ato dele comer, mas ativar também ali aprendizado, né? Fazer com que o seu cachorro trabalhe a cognição ali, tá? Então, ele tem que desvendar. Como se... Existem várias formas de enriquecimento ambiental alimentar que vão ativar a cognição do seu cachorro mantendo mantendo ele entretido com o próprio alimento e não só simplesmente tá lá, come aí sua comida, tá? Então, ele vai ficar entretido com a comida e aquela comida para ele vai ser muito mais prazerosa e muito mais... Como que a gente pode falar? Vai valer muito mais a pena comer aquilo ali, tá? Olha, a Ana falou quando eu faço isso é bem melhor. Eu deito debaixo da mesa ganho congue com brócolis enquanto eu como, olha lá. Então, fica aí a dica pra vocês, tá? Se alguém tem alguma crença Ah, Rafa, eu vivi ouvindo essa crença ou ouvindo essa crença manda aqui que a gente vai falar sobre ela durante a nossa live de hoje. Vou pegar uma outra aqui que mandaram e que a gente anotou por aqui, tá? Vamos lá. Tem umas aqui que mandaram que foge do meu do meu do meu know-how aqui, da minha experiência, né? Vai entrar a parte muito clínica, né? E eu não sou veterinário então eu não posso falar sobre a parte clínica. Ó, aí tem uma aqui que é bem legal. O vira-lata não precisa de medicamentos ou de vacina por ser resistente, por ser mais resistente. Gente, qual é a crença? Qual é a crença das pessoas em relação ao vira-lata? Por que que tem essa crença? Ah, o vira-lata é do mundo ele é mais resistente e aí se a gente for pensar e pegar a gente teve há pouco dentro do meu grupo de mentoria eu trouxe uma veterinária o nome dela Marcela que ela ela manja demais, cara ela é muito foda ela é muito foda mesmo eu sou super fã dela e o conteúdo dela aqui no Instagram é fantástico depois sigam ela o Instagram dela chama Geneticão tá? E ela trouxe um conteúdo disruptivo pra gente aqui que nossa, quebrou todos os padrões e fez muito sentido Por que que o vira-lata ele é tão resistente? Eu vou resumir aqui porque, óbvio é um conteúdo muito mais denso e difícil e a live do Desconstruindo é uma live a qual eu sempre trago aqui que o adestramento é fácil tá? Que é fácil você fazer que você consegue aplicar e que não é difícil então eu não vou trazer palavras difíceis ou coisas mais técnicas então basicamente o que a gente aprendeu nessa aula com a Marcela foi que devido as suas cruzas genéticas ali então a sua miscigenação né o seu um pouquinho de um um pouquinho de outro um pouquinho do outro do outro do outro fez com que o vira-lata fosse ali um cachorro mais resistente do que um cão de raça e às vezes a gente acha que não eu quero um cão de raça porque o cão de raça ele é puro né só que dentro dessa pureza a gente tem os problemas também que eles não vêm eles vêm da genética então às vezes uma genética ruim então você pega ali o que é uma genética o que é uma genética ruim uma genética que vem com um histórico ruim então o cachorro que já teve muitas doenças que a família tá? tô falando da árvore genética lá de cima tá? a família lá de cima o avô o bisavô o tataravô do seu cachorro aí é um cachorro que sei lá teve uma doença sei lá teve sei lá displasia tá? e isso pode ser passado a cada geração então alergia boa isso pode ser passado a cada geração quando a gente pega ali um vira-lata que a gente não sabe de onde vem então óbvio pode ser passado as coisas boas também pode ser passado pode ser passado coisas ruins mas a tendência é que as coisas ruins elas vão ficando por causa muito de seleção natural tá? muito das coisas ruins vão ficando o que no 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 cão de raça se não for muito bem é muito bem feito e é por isso que a gente fala sobre criadores de responsabilidade criadores responsáveis que não jogam genética ruim pra frente o que que é não jogar genética ruim pra frente? tem um cachorro meu cachorro tá com um problema de saúde o que que eu faço? eu vou botar essa genética pra frente? não eu acabo ali com aquele problema de saúde e eu vou pegar toda a árvore genealógica genética genealógica não eu vou pegar toda a árvore atrás desse cachorro todo mundo que veio dele e eu vou parar de soltar coisa que veio que vai a partir dele tá? por quê? porque assim você não leva problemas pra frente a gente tem raças aí que trazem muitos problemas por causa da genética então cara eu não gosto de ficar falando muito de raça porque as pessoas ficam às vezes ai meu Deus o Rafa falou o Rafa falou lá na live que a raça do meu cachorro vai dar ruim e aí e o meu cachorro não tem nada então eu não gosto de ficar falando mas a gente já tem raças aí cara que elas estão prestes a chegar ao final e todos os cachorros que você vem vendo quanto mais iguais forem maior a probabilidade deles terem problemas tá? então raças que são muito idênticas que são muito parecidas que nem você vai pegar variações muito boas no pastor no pastor belga que a gente tem uma linha bem grande então ele é o pastor belga mas ele tem uma linha gigantesca lá na Bélgica eles eles cruzam o pastor belga com várias linhas então a gente tem Tervuren Grandonha Malinois então às vezes eles cruzam até entre eles porque você traz coisas boas de todas as linhas tá? muito sobre isso quando a gente fala sobre o vira-lata quando a gente traz ali ah o vira-lata não fica doente é muito baseado nisso por causa dessa miscigenação ali óbvio a miscigenação pode trazer coisas boas e também pode trazer coisas ruins tá? mas a seleção natural vai descartando o bom e o ruim diferente dos cães de raça então muito se fala sobre isso que ela é uma crença mas não que não precisa não precisa de medicamentos ou não precisa de vacina sim obviamente que precisa até você vai no veterinário o veterinário vai falar cara nunca né o seu veterinário vai falar não vou aplicar vacina no seu cachorro porque ele é um vira-lata ele é mais resistente ele nunca pode fazer isso nem falar isso né nem qualquer outro cachorro mas se a gente for pegar ali eles são mais resistentes devido a isso tá então essa 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 crença aí ela tem um pouco tem um porquê por trás dela tá diferente das outras que é muito mais empírico pô pintou uma aqui que eu não consegui acompanhar deixa eu ver se consigo achar depois que castra obrigatoriamente o comportamento muda a gente tem aqui alguma que fala sobre isso castrando os machos eles deixam de fazer xixi pela casa vamos falar sobre castração agora e crenças castração e crença gente depois que a gente castra a gente vamos pensar na castração como saúde então como saúde pô beleza castração ali pensando em saúde né e a gente vai ter ali também o lado pró pensando de saúde e o lado contra tá então vocês tem que se basear ali não só em uma pessoa vocês tem que ver quem fala pró e quem fala contra porque castrar e porque não castrar tá baseado no que eu tenho de experiência dos meus cães e do que a gente vê aqui a minha recomendação é a castração por longevidade tá no que eu já vivi não só nos meus cães mas em cães de outras pessoas tanto de clientes quanto de familiares quanto de amigos a longevidade desses cães pelo menos os que eu vivi e aí é totalmente empírico isso que eu tô falando os cães que eu conheci que viveram comigo ou que viveram ou que são de alguns amigos os cães castrados viveram mais tá mas vamos lá quando a gente fala sobre isso é muito complexo né então deixar bem claro pra vocês que sobre a castração em mudança de comportamento ela não é uma regra tá e a gente vai entender o porquê o comportamento na castração ele vai se alterar quando ele tá baseado como diz a Anne no cunho sexual né na vontade eu já falo diferente quando a gente tá falando de cães que ali são machos inteiros e fêmeas inteiras que tão ali pra perpetuar a espécie que querem perpetuar a espécie que precisam que é uma necessidade ali né não é por amor né diferente do que nós fazemos os cachorros não eles fazem por perpetuar a espécie tá então quando a gente castra é e aí a gente tem comportamentos que estão ligados a perpetuar a espécie ao cunho sexual aí sim a gente vai ter uma mudança não necessariamente essa mudança ela é 100% tá bom existem cães machos castrados que copulam que montam enfermeas e tem o ato e normal porém eles não é eles não engravidam né elas não tem filhote tá não passa o ponto mas existem cachorros que sim mesmo os castrados continuam fazendo as mesmas coisas então não necessariamente existirá uma mudança de comportamento pensando na sua pergunta aqui pensando no que mandaram pra gente aqui cães machos machos castrados eles deixam de fazer xixi pela casa gente isso não tem nada a ver a grande verdade é que cães que fazem necessidades no lugar errado eles só não foram ensinados tá primeiro a gente entende precisa entender que necessidades no lugar certo ou certo pra gente não necessariamente é certo pro cão até que ele entenda isso o que é certo o que é um banheiro de cachorro pra gente não necessariamente é certo e correto pro cão até que ele entenda até que nós condicionamos até que nós façamos o que deve ser feito pra que o cachorro aprenda a fazer as necessidades no lugar certo tá primeira coisa que as pessoas tem que tirar da cabeça não é comprando tapetinho ou então o xixi pode o xixi não pode colocando ali achando que o cachorro vai fazer no lugar certo não não vai fazer no lugar certo tá quando a gente fala sobre a castração do cachorro do macho ou da fêmea que vai ajudar o cachorro a não fazer xixi em vários pontos da casa se for uma casa um cão inteiro que tá tentando ou sentir o odor de uma fêmea no cio ou de uma outra cadela ou de um outro macho então o que ele faz ele acaba marcando a sua presença dentro da casa e não necessariamente o território quem marca território somos nós que assinamos contrato o cachorro marca a presença passei aqui passei aqui passei aqui passei aqui o cachorro que vai marcar território é o cachorro que vive no mato e comportamento natural o cachorro que vive dentro de casa ele marca presença e não território é diferente a gente pode falar é a mesma coisa mas é diferente a palavra o cachorro que marca território é o cachorro que vive em ambiente natural no mato que tem que marcar o território ali então isso você vai também ver nos National Geographic da vida lá nos Discovery Channel que o cachorro faz essa marcação e aí ele ele passa para o outro cão que está entrando no território em busca de alimento de perpetua espécie então ele está dando um sinal ele está comunicando aquele cão que está chegando que está invadindo falando ó eu estou por aqui tá aqui é o nosso território aqui nós temos uma matilha e assim vai indo tá então a palavra pode alterar e aí quando quando vocês ouvirem essa diferença de palavra vocês entendam o porquê que nós estamos falando diferente tá o cão que marca aí as pessoas tendem a falar o meu cachorro marca território dentro da minha casa não o cachorro não marca território dentro da sua casa ele marca a presença dele eu estive aqui eu estive aqui eu estive aqui tá quem marca território é o cachorro que vive no mato ali que vive em comportamento natural tá bom então sobre castração aí uma boa 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 quem mandou aí acho que foi a Ana de novo foi você Aninha foi a Ana foi a Aninha de novo boa e já matamos a que eu tinha uma aqui tem uma outra aqui opa minha câmera balançando crença feita para as pessoas que não imaginam que um vira-lata vai sobreviver um, dois anos nas ruas e vai sobreviver não só um vira-lata qualquer cachorro né se principalmente se for num lugar mais afastado né não tô falando os grandes centros né os grandes centros a probabilidade desse cachorro é viver menos dentro de um grande centro comercial muitos carros muitas pessoas então sim ele vai viver menos mas se ele tiver morando ali vivendo um pouco mais afastado como a gente sabe que tem essa essa matilha ali lá em Campos do Jordão entre outras matilhas que tem também eles vivem bem, bem, bem 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 bastante mesmo assim vivem uma vida normal né até porque não tem contato com nós com humanos com destruição com poluição com essa porra toda que a gente faz em tudo vamos lá deixa eu ver se tem mais algum aqui se não tiver eu tenho aqui na minha cola se alguém mandou mais alguma crença ó a Jack escreveu assim aqui em casa não mudou nada mesmo o que castrou mesmo não mudou nada não mudou nada mesmo o que castrou mais novo não tem essa alteração que nem o Mars né o meu pastor belga de Malinois as pessoas sempre falavam né quando você castrar você vai ver que ele vai ficar mais calmo e tudo mais continua super igual o que acaba acontecendo olha o que as pessoas confundem quando você castra o seu cachorro o que acaba acontecendo a produção hormonal dele diminui tá então hormônios que ele produzia muito mais ele produz muito menos tá com essa produção diminuída ou vamos dizer desacelerada o seu cão gasta menos energia gastando menos energia ele tende a engordar mais porque você não diminui a quantidade de alimento porque você castrou o seu cachorro você continua dando a mesma quantidade tá e não faz a mesma prática de exercício a qual deveria fazer se você castrou quer que o seu cachorro tenha o mesmo peso você precisa aumentar a prática de exercício dele mantém a mesma alimentação aumenta a prática de exercício físico passeio corrida e assim vai indo então o cachorro tende a engordar quando não é feito isso você não diminui a alimentação ou não dá a atividade física necessária o seu cachorro tende a engordar o cachorro quando ele engorda obviamente ele vai ficar mais calmo porque ele tá mais sedentário e não porque ele tá mais calmo é porque ele tá mais gordo porque ele tá mais pesado ele tá mais sedentário e não porque ele acalmou tá então o que muda não é o comportamento e sim o peso tá então isso é uma das coisas que eu gosto de deixar bem claro pra galera e aí vocês quem tá assistindo ele tá falando nossa faz sentido se fizer sentido ó senta o dedo no coração peraí agora já tá entrando pergunta tipo caso resolvendo casos gente quem precisar resolver o caso né o que a gente faz o manual do cão ou o manual do cão ou o atendimento ou qualquer um dos meus outros programas de aula tá a live gente é uma live aqui que a gente vai fazendo sobre o tema o conteúdo dela vou pegar um é um tema aqui que faz sentido que faz sentido um tema que a galera mandou né é cães adultos e idosos não aprendem novos truques vamos lá isso é uma mentira tá ou e aí eu vou adicionar é eu vou adicionar esse a essa a essa crença só filhotes aprendem outra crença que tem só devemos começar o adestramento só começa depois de seis meses e depois de x anos não tem mais solução vamos lá tudo mentira tá o adestramento começa assim que o cachorro chegar pra você ou digo até mais antes do cachorro chegar porque a gente vai trabalhar e aqui dentro da metodologia aplicada e utilizada e construída e feita por mim a gente trabalha a primeira parte comportamental então primeiro a gente vai dar educação tá e depois a gente vai trabalhar a parte de ensino que é a parte do adestramento tá eu divido em dois pontos todos todos os meus problemas de aulas vocês vão ter essas divisões primeira parte comportamental que vamos resolver os problemas educacionais cara você não quer um cachorro que destrua que lata que puxa no passeio que faz necessidades no lugar errado entre outras coisas tá resolvido isso a gente vai pra parte dos ensinos então resolvido isso a gente vai pra parte dos ensinos que é senta deita junto fica e aqui o básico e depois a gente tem mais um milhão de outras coisas que podem ser feitas que são chamadas ali de adestramento avançado tá bom é quando que o cachorro o filhote o filhote só pode começar depois de seis meses não cara se você deixar pra começar após seis meses esse cachorro já se viciou com um monte de coisas erradas então não é verdade isso você deixar o cachorro começar só com seis meses você só começar o treinamento você só começar a se dedicar pro seu cão após seis meses você vai perder um tempo muito grande muito grande mesmo o cachorro adulto não aprende ou não aprende novos truques gente o que vai acontecer é que o cachorro adulto ele foi viciado e ele foi condicionado e ele foi reforçado a outros a outros como é que a gente pode falar aqui estímulos e esses estímulos não são os estímulos corretos então vamos supor o seu cachorro late você grita pra ele é um reforço tá então o porquê que vai demorar não é que ele não aprende é que você demora um pouco mais eu gosto de fazer uma comparação e uma analogia como alguém que vai tirar a carta alguém que vai ali tirar a carta que vai fazer a prova ali da autoescola tá e já sabe dirigir o que que acaba acontecendo você tem vícios então você fica você anda com o pé na embreagem você fica com a mão no câmbio você sei lá não dá a seta quando tem que dar você fica fazendo aquele né isso não pode então você tem um monte de vícios o que que o o instrutor o que que o instrutor da autoescola vai fazer primeiro primeiro ele tira os seus vícios tirado os seus vícios ele começa a parte de ó cara agora você tem que fazer assim assim assado depois você vai pra tirar a prova fazer a prova ali tá então eu gosto de deixar essa analogia que ela faz com que vocês tenham isso na cabeça não é que o seu cachorro é mais velho que ele não vai aprender ele vai aprender tá o que muito obrigado pelo selo viu Jack muito obrigado mesmo gente a Jack deu comprou um selinho aqui pra gente tá muito obrigado Jack é mas vem pro manual cara muito melhor você dentro do manual aqui que eu posso te ajudar muito mais vem pro manual do cão link na bio link nos stories se em algum lugar tem um link ali que vai ter o manual do cão pra vocês tá é perdi até o fio da meada esqueci o que eu tava falando mas era isso tá bom deu pra entender valeu Jack tamo junto obrigado é vamos aqui a outra se alguém mandou alguma outra aqui que eu não vi qual a idade o cachorro pode começar a ir no banho e tosa eu acho que inicialmente a gente faz um processo de desensibilização dentro de casa tá então você vai dando banho ali começa dentro de casa pro seu cachorro não ter medo de secador é não ter medo d'água não ter medo de banho e aí vai cair numa aqui ó que a gente tem aqui todos os cães sabem nadar gente isso é uma mentira tá tá não é que todo cachorro sabe nadar né ah pega um cachorro filhote e joga lá na água ele não sabe nadar ele vai se debater assim como a gente no começo vai ser meio traumático tá e depois na hora que ele pegar a manha ele vai se virar gente eu não sei se vocês já viram ou já fizeram isso mas é espero que vocês nunca tenham eu não sei se isso é bom ou se é ruim né mas eu vou contar um caso meu aqui é o o meu filho a gente colocou ele na natação desde o Henrique desde pequeno né o Henrique vai fazer dois dois anos agora e ele faz natação o eterno tipo desde que a gente conseguiu ele tá fazendo natação tá então desde sempre ele faz natação agora não tá fazendo porque tá frio e a nossa piscina aqui é aberta tá mas o meu filho ele faz natação eterno tá e em algumas escolas de natação eles fazem ali um processo de puf jogar jogar a criança lá e a criança se virar né tem ali os seus times e tem vários vídeos falando sobre isso no no youtube mas cara é meio difícil se você nunca viu depois corre atrás e pesquisa e procura tem uma certa idade tem vários porquês e um dos porquês que tá ligado isso é porque o seu filho só com uma criança foi gerada dentro de uma placenta tá e na placenta ali o que mais tem é líquido ou seja tá é então muito do que o cachorro faz é o que ele fazia mas ele não sabe nadar ele vai se debater vamos rezar pra ele não cansar e ele chegar ali num opa entendi se eu fizer assim eu não vou morrer afogado agora é um processo extremamente traumático você jogar um cachorro dentro de uma piscina então a minha recomendação e aí eu posso falar por experiência própria esse cachorro caiu na minha piscina lá no sítio ele caiu ele achou que ia atravessar que era o mar vermelho que ele ia bater ele ia bater o cajado lá ia dividir o mar no meio e ele ia passar ele achou que era mas não era saiu andando ele tinha 5 meses acho e a gente tava ali todo mundo vendo e tal e não foi legal pra ele cara ele vai lá ele toma água da piscina mas ele não entra mais nem fodendo morre de medo morre de medo então eu não recomendo que façam isso recomendo que façam um processo gradativo evoluindo com muito reforço positivo então você vai pegar uma bacia vai condicionar o seu cachorro a entrar dentro de uma bacia aquelas bacias de vó sabe quem já tomou banho na bacia de vó de alumínio aquela bacia que fazia um barulho do caramba se cair aquela bacia grande, gigante puta da recordação da minha avó brincava pra caramba com ela nessa bacia você vai pegar uma bacia daquela aí você vai ensinar o seu cachorro a entrar ali dentro entrando ali dentro você coloca um pouquinho de água aumentando um pouquinho mais de água água batendo na canela aí depois você começa faz o processo ali de dar um banho no cachorro vai dando um banho com aquela água e tudo mais vai gerando reforços reforços positivos e assim sucessivamente até que você se possível fazer um esquema meio mar ou rio que é o cachorro ir entrando sozinho e ele vai sentindo aonde dá pé e aonde não dá pé se não der pé e ele não estiver satisfeito tranquilo adaptado com aquilo ele volta então deem essa opção eu tenho vídeos depois eu posso postar ali nos stories vídeos imagens da Scully junto com o irmão dela o Ragnar na represa de Arandu a represa de Arandu uma cidade anterior de São Paulo aqui o Ragnar lá nadando lá no meio de boa acostumadão e a Scully peidando na farofa aonde não dava pé ela já voltava já batia um pouco água no pescoço ela já voltava mas um processo feito com muito reforço com muita brincadeira mas ela não curte então tá tudo bem e o Ragnar muito bonitinho puta cachorro gigante nadando bonitão lá e ele morrendo de medo com o cu na mão então não cachorro não é todo cachorro que sabe nadar gente ninguém sabe fazer nada todo mundo aprende a fazer as coisas assim como eu aprendi a fazer o que eu sei fazer e o que eu faço hoje vocês que trabalham sei lá com outra coisa que não são adestradores ou até os adestradores aqui aprenderam e fazem outras coisas que não sabiam fazer todos nós aprendemos né e eu ouvi uma frase hoje muito boa do cara que eu sigo aqui que eu gosto muito do conteúdo adoro o conteúdo dele do Paulo Coenca que é o seguinte cara se eu estou errando aqui há X anos 10 anos por que que você não pula essas etapas dos erros né então o máximo que eu posso te oferecer é errar muito menos do que eu você vai errar vai errar mas sabendo que eu errei virando a direita e ela vai ter virado a esquerda obviamente que você não vai virar a direita porra é básico né então o que eu basicamente que eu trago muito pra vocês é muito mais sobre isso vocês vão errar vocês vão errar só que se vocês tiverem o suporte o acompanhamento o manual ali vocês erram menos né e o que que é errar menos errar menos é passos a frente mais rápido passos para a frente mais rápido tá e não o que eu perdi de tempo não perdi de tempo mas o que eu demorei pra chegar até aqui vocês já saem muito mais a frente por isso que eu tenho muitos alunos que são adestradores que cara começaram depois de mim só que já estão no meu lado em base de conhecimento em base de conteúdo em base de acertos acertaram muito mais do que eu né é cara quantos cachorros a gente não testou um milhão de coisas que os novos adestradores que que são meus alunos não precisaram testar nos seus cães quantos cães por quê cara já chegou ali com o estudo de caso pronto então se ele sabe que vai dar ruim cara qual a chance dele fazer aquilo ele não vai fazer né tá bom deixa eu ver tem uma vamos lá gente nós estamos falando sobre crenças tá tá é vamos lá sobre crenças vamos pegar mais uma aqui rolou uma pergunta aqui sobre a gente falou sobre isso agora há pouco tá sobre marcação etc tal acabamos de falar sobre isso agora no começo da nossa live cachorro tem problema com criança no modo geral mito mito cachorros que tem problemas eu falei sobre isso numa live que eu falei sobre socialização cachorros que tem problemas com crianças com adultos com negros com japonês com branco com cadeirante com muleta com vassoura com bruxa com são porque não foram socializados da forma correta a quem estão sendo apresentados tá mas muito 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 difícil a gente cravar isso ah o cachorro sempre vai ter problema não tem cachorros que vão ser mais fáceis e tem cachorros que serão mais difíceis é possível uma destrela sem petisco não possível é se o seu cachorro gostar muito mais de carinho e de bolinha mas tem que ter ali um reforço um reforço positivo você pode também trabalhar com a própria alimentação do seu cão mas o estímulo de reforço positivo ele é muito baseado em alimento tá não necessariamente só em alimento em reforços positivos mas existe assim existe sim uma base mais alimentar eu gosto de trabalhar muito com comida cara não tem nada melhor no mundo ali que eu faça alguma coisa e eu recebo aquela comida puta fico feliz demais tá então os cães também e o processo de aprendizado pro cão também ele sendo ele aprendendo com bases de reforços positivos principalmente ali a gente pode falar de alimentares ele é mais rápido tá o cachorro aprende mais rápido o reforço pra ele é mais rápido tá existem vários estudos e várias coisas que mostram eu falo muito sobre isso dentro do manual do cão também vamos lá outra crença aqui aqui essa daqui pega legal se o cachorro fica solto no quintal de casa não precisa levar o passear algumas raças de cachorro não precisam de exercício ou passeio a galera tem essa parada né ah o meu cachorro é pequenininho não precisa passear ou então ah Rafa eu moro numa casa e tenho um quintal por isso que eu não passeio com o meu cachorro porra você mantém seu cachorro em cárcere privado cara sua casa é uma cadeia aquelas pessoas do zoológico que não vão no zoológico e não causam no zoológico e coisa do tipo cara sua casa é pior que um zoológico porque no zoológico tem um veterinário responsável 24 horas tratadores 24 horas treinadores 24 horas biólogos enriquecimento ambiental mais um milhão de outras coisas pra tentarem trazer um bem estar pra aqueles animais que ali dentro estão tá e a sua casa não tem porra nenhuma dessa então sua casa você mantém seu cachorro em cárcere privado cara sua casa é uma cadeia sua casa é cativeiro de sequestro se você não leva seu cachorro passear ah meu cachorro não passei porque eu moro numa casa que tem um quintal grande meu Deus do céu coitado do seu cachorro não conhece o mundo viveu dentro de uma bolha viveu dentro de uma bolha tá então gente é necessário sim independente do porte independente do tamanho independente da sua casa independente do cachorro sim extremamente necessário passear com o seu cão tá no instinto do cachorro de deslocamento tá o cão se desloca por si só ele está sempre se deslocando se você pegar cães é e baseado em estudos cães saem de um ponto e vão até o outro ponto em busca de alimentos e de perpetua espécie cérebro reptiliano acabou a comida aqui eu vou atrás de comida e nesse lugar que tem mais comida eu fico por mais tempo acabou a comida aqui eu vou atrás de comida e assim é o ciclo então o cachorro está sempre se deslocando tá nós como donos tutores pais mães somos responsáveis por fazer isso com os nossos cães a gente escolheu trazer o cachorro pra dentro da nossa casa se a gente escolheu trazer o cachorro pra dentro da nossa casa a gente tem que dar o máximo possível de coisas que estão ligadas e linkadas ao que é natural pra um cachorro óbvio que a gente não consegue fazer todo o natural possível mas o máximo que a gente conseguir pô, é fantástico né então que nem quando a gente entra nesse ponto a gente vai falar ah, mas cachorro que anda de coleira não é natural é, não é natural mas você prefere manter seu cachorro presente de casa ou ele passeando de coleira né então vai cada um cada um cada um né mas só matando aqui uma crença a crença do macho não deve ser castrado não tem nada a ver qual a diferença do macho e da fêmea por que que o macho deve não deve e a fêmea deve alguns problemas clínicos que o macho pode ter câncer de próstata se você castra você reduz a probabilidade disso acontecer pro macho tá bom ah, outra aqui que pega bastante quanto mais banho um cachorro tomar melhor quanto mais banho um cachorro tomar melhor gente no dia 14 se eu não me engano do próximo mês nós vamos ter uma live com uma dermatologista bem foda que vai trazer bastante coisa sobre isso mas o que eu sei aqui o meu conhecimento é existe um ciclo tá é de troca de pelos no inverno a produção de pelo aumenta na verdade existe a troca né então cai o pelo fino entra o pelo grosso e no verão cai o pelo grosso entra o pelo fino por que? pra regular a temperatura do cachorro quando você mantém esse cachorro banho, banho, banho toda semana banho, banho, banho banho, banho água quente, secador água quente, secador ele perde esse ciclo naturalmente também ele perde a oleosidade da pele então o cachorro não tem mais não consegue mais trocar pelo grosso por pelo fino sempre se mantém em pelo fino então é um cachorro que vai ter ali mais frio do que outros então recomendação do Rafa que não é tosador não é dono de pet shop não é banhista não é dermatologista não é veterinário o que eu sei e o que eu vejo as recomendações dessas pessoas que são idôneas é de banhos mensais e olha lá os meus cães recomendações que eu vejo das pessoas banhos mensais mensal mensal um mês pra frente os meus cães não me lembro a última vez que tomaram banho não me lembro esse final de semana Cristal tomou banho e a Guinness também tomaram banho porque a gente tá fazendo um processo ali tá entrando gente nova lá na hospedagem então eu precisava dar banho em um cachorro e a menina precisava ver como é que era e fazer e tudo mais e o escolhido foi a Cristal mas ó a Cristal tá comigo a Cristal vai fazer não sei se sete ou oito anos eu acho que a Cristal tomou sei lá um banho por ano o Mars se tomou dois banhos três banhos na vida foi muito a Scully é a que mais toma e aí ela vai tomar de três em três de quatro em quatro e é cheiro quanto menos banho eles tomam menos fedido eles ficam o que mantém os meus cachorros é limpos limpos reais e não fedidos é escovação isso é uma coisa que eu boto na tecla até lá na hospedagem porque às vezes eu fico vinte dias trinta dias sem ir lá e eu falo gente eu tenho que chegar aqui os meus cachorros precisam estar impecáveis eles precisam ser escovados todos os dias porque é o que vai manter o meu cachorro limpo é o que vai manter o pelo do meu cachorro bonito é o que vai tirar o pelo o pelo que tá morto tá e a Scully a gente também mantém aqui o máximo possível eu não vou falar que eu faço todos os dias eu não consigo eu falho eu falho com a Scully que nem hoje foi o dia que eu escovei ela sabe quando você olha e fala meu Deus se escovar você eu fui lá e escovei ela mas eu preciso né ter essa 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 regularidade isso cara se você não tem coloca essa regularidade aí na sua vida com o seu cachorro você vai economizar com banho mas vai dar mais interação o legal de escovar o cachorro também tem várias coisas né não só manter ali pelo mais limpo tirar os pelos mortos e assim vai mas você tem também um contato físico maior com o seu cachorro você vai tocar em lugares que talvez você nunca tocou você vai mexer em lugares que talvez você nunca mexeu e isso por causa da escovação tá então recomendo tá recomendo bastante ali que vocês escovem os cães de vocês é vamos fazer a última aqui que tem que eu acho que faz sentido que é focinho quente e seco é sinal de doença gente tudo vai depender de muitas coisas cara a escove tá dormindo provavelmente agora se eu chegar lá o focinho dela vai tá seco e quente mas ela não tá dormindo tá tudo bem tá então depende então depende do que do momento do do contexto da situação depende de diversas coisas então não levem a sério e a grosso modo isso daí o focinho tá seco o cachorro tá doente não cara depende vai tem a influência do ambiente do ar do tempo se tá um tempo mais seco obviamente que o nariz do seu cachorro também vai ficar mais seco se tá um tempo mais úmido vai ficar mais úmido assim como o nosso né muitas pessoas né quando que geralmente acho que é em setembro né que começa a ficar meio seco tem a época da seca primavera né primavera-verão né acho que é lá pra setembro cara depois da que vem começa a ficar seco cara quem não nossa o nariz fica o meu nariz estoura todo por dentro dos cachorros também é igual tá então a gente tem que saber identificar aí beleza galera eu tô muito feliz em ter vocês por aqui mais uma live mais uma quinta-feira com vocês foi um prazer passar um pouquinho do meu conhecimento pra vocês aos novos alunos que chegaram aqui durante a nossa live que entraram pro programa de xixi ou que entraram pra qualquer um dos meus outros programas pockets né que são os pequenos né sobre destruição latidos passeio sejam todos muito bem-vindos pra quem tem o interesse de entrar pro manual do cão aonde é o meu conteúdo mais denso então a gente vai trabalhar não só os os pequenos casos latidos etc latidos destruição brincadeira de mordida não só os pequenos mas as coisas mais complexas reatividade ansiedade separação hiper apego entre outros problemas ali tá seja muito bem-vinda ao programa de xixi aplique se dedique manda ver que vai dar tudo certo e pra quem cair pra dentro aqui do manual do cão vai ser um prazer também ter vocês por aqui muito obrigado se você tá me assistindo nessa live depois do dia que ela aconteceu aqui embaixo nos comentários escreve qual foi a sacada que você tirou dela e você que tá me vendo aqui a hora que ela terminar também já vai lá e coloca nos comentários tá bom tamo junto esse é só o começo muito obrigado pela noite de hoje e a gente se vê na próxima quinta-feira com mais uma live do Desconstruindo às 21 horas um grande beijo e até quinta fui ah vou fazer um print aqui ó vou dar um print aqui pra gente fazer aquele post bonitão valeu tchau 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 tchau